Olá, eu sou o pastor e professor Davi Merck. Eu sou a Carol. Nós juntos somos autores da editora Ragnos e mais uma vez queremos apresentar um dos nossos livros escrito com dois outros casais de amigos, chamado 101 Ideias Criativas para a Família. Essa edição revisada, ampliada, ajuda os pais, as famílias a resgatarem aquele tempo familiar juntos. Nós vivemos em dias caóticos, frenéticos, de ativismo e muitas vezes nós não sabemos o que fazer em casa quando temos alguns momentos livres, além de simplesmente cada um em seu canto jogando videogame ou assistindo Netflix. Então esse livro inclui ideias para a comunicação do casal, marido e esposa, ideias para o relacionamento pai e filho, coisas que podemos fazer para investir neles, ideias para uma noite de família em que podemos fazer algo muito interessante, a família toda junta, ideias para aniversários, viagens, férias, preparação para o casamento dos filhos, finanças, como explicar a situação financeira para o filho, muitas ideias, tudo a ver com o relacionamento da família. 101 Ideias Dinâmicas Criativas para a sua família resgatar aquele tempo precioso juntos, isso na Editora Ragnos.